Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 duas horas antes do jogo trânsito congestionado mas ninguém ficou de mau humor que todos estão do mesmo lá no mineirão o mascote do galo e o cantor wilson sideral chegam de helicóptero não faltam declarações dos torcedores apaixonados conseguimos subir o amor do galo nós apoiamos quando o time desceu e hoje estamos fazendo a festa que o time subiu e conquistou o título muito obrigado torcida praticando declarações e sacrifícios muitos vieram de longe ouvindo de barra mansa rio de janeiro para ver o jogo meus dois meninos entrando em campo é a maior paixão do brasil que tem o galo pra todos eles uma camisa especial a de número 12 que agora é exclusiva da torcida o atlético se despede em grande estilo da série b o último jogo do galo não muda em nada a posição do time mas a torcida que empurrou o atlético em cada partida hoje veio festejar e gritar em casa que está de volta a elite do futebol brasileiro e foram muitos gritos quem disse que não havia jogo na independência já que o time não conseguiu ingresso aí no mineirão ver pelo telão com a independência tá valendo não existe na história do futebol um clube que faz uma torcida tá enchendo o mineirão e enchendo a independência pra ver o time campeão o amor ao time está no sangue de pai pra filho galo você tem o galo cair outra emoção maior é ver o galo subir o papai noel atleticano já tem o seu presente só alegria agora na primeira divisão e na torcida eu não sou a sua bandeira pra nada as crianças repetiram o grito que marcou a volta por cima do clube o chubinho galo estava na cara e na camisa parte do hino do atlético um hino cantado em milhares de vozes quando o jogo começou os torcedores deixaram parte do céu preto e branco pelo telão viram os gols de danilinho e roni pois é já estamos com uma hora no Brasil Brasília já é o dia do aniversário do dia do centenário do atleta a gente tem contato com o Belo Horizonte porque tá acontecendo uma vigília lá em Belo Horizonte a torcida do Atlético faz uma vigília já pra comemorar quarta-feira tem o jogo contra o Penharol ontem o time ganhou do Invicto Tupi por 3 a 0 e o repórter está acompanhando e trazendo as informações dessa vigília é o Diego Bertozzi, pois não Diego? boa noite Luiz Roberto, boa noite a todos nós estamos em frente à sede social e administrativa do clube Atlético Mineiro e olha só como está a avenida Olegário Maciel uma das principais de Belo Horizonte os torcedores literalmente fecharam a avenida são duas mil pessoas pelo menos, segundo a estimativa da Polícia Militar e a festa já começou no fim de semana quando o Galo venceu o líder e último invicto do campeonato, o Tupi como vocês podem ver, os torcedores soltam fogos e gritam devem gritar pela madrugada inteira em homenagem a este que é considerado um dos maiores times do futebol brasileiro e as comemorações não param por aí às sete da manhã os torcedores alpinegros vão direto para a Praça 7 um dos cartões postais de Belo Horizonte e algumas escolas até liberaram os alunos do uniforme para vestirem as cores do Atlético a festa mesmo só deve terminar na quarta-feira no Mineral a equipe vai enfrentar no Amistoso Internacional o Penharol, outra equipe centenária e Uruguaia para a grande festa aí da massa atleticana William É o Diego Bertardi falando lá de Belo Horizonte Luiz Roberto, quais são os seus destaques do fim de semana para a gente apreciar? Bom, depois dessa festa do Atlético de tirar o fôlego a uma da madrugada, vamos lá William E os meus destaques são o jogo... Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL